Qual foi o jogo mais marcante e o seu título favorito na carreira? O jogo mais marcante contra Vasco, né? O jogo, o gol, o título que comemorei é esse, porque foi a adrenalina. Mas, para mim, o mais importante, 2009, é o Campeonato Brasileiro. Porque 2009, Campeonato Brasileiro, era coração na minha carreira. Era para dar a cereja do bolo. Porque tudo o que aconteceu em 2009, meu retorno, minha negociação, brigas, saídas, tudo. Aquela coisa, a opinião pública dividida, tanto do torcedor, quanto do jornalista, quanto aqueles que entendem, daqueles que não entendem, ou que acham que entendem. Foi uma coisa, realmente foi um ano que aconteceu e tudo deu certo, né? E aí, ao final, comemorei muito, porque, para mim, sabia a importância que significava naquele momento. Depois do meu retorno, do jeito que retorno, que eu retornei. Tudo que eu abri a mão, tudo que eu dei, me doei para poder chegar, ajudar o Flamengo. Chegar a Libertadores, fui premiado com o título brasileiro, que os companheiros me abraçaram e cada um deu o seu máximo, né? Por isso, estou dizendo, ganhei vários títulos, mas esse é mais, digamos, comemorado que circunstâncias essas. Agora, o jogo, aquele, gol àquele, comemoração, loucura, inesquecível até hoje, do Tetra Tri. E aí Obrigado.